Fala galerinha, beleza? Vamos jogar o Deadpool Game aqui Vamos ver se o Deadpool é melhor o jogo ou é melhor o filme Vamos ver o que é melhor pro Deadpool Challenges, vamos jogar challenge aqui Ixi mano, não consigo jogar nenhuma challenge Não consigo jogar nenhuma challenge, mano Não consigo jogar nenhuma challenge Então vamos campanha, pô Olha ali, primeira, home sweet home Vamos lá, dificuldade Bebezinho, bebezinho Veterano, ultra violence Vamos no bebezinho porque nós não é tão bom assim não Não é parada, nunca joguei isso aqui Só tô vendo se é melhor que o filme Ou se não é melhor que o filme, tá? Passei, passei Não tava entendendo nada mesmo Vamos ver, vamos ver Olha o cachorrinho Opa, o Fire for Dog style Vamos ver Ah, só pra brincar com o cachorrinho Ah, só pra brincar com o cachorrinho Olha, playing with Deadpools Olha só esses posters na parede, tio Eita, que que é isso? Mano do céu Olha esse jogo, velho Eu não vou nem mais ficar aqui, mano Que merda é essa, velho? Vamos entrar aqui nessa portinha Não dá pra entrar não Beleza Uma bicicleta dentro da casa, né? Uma bicicleta dentro da casa O que dá pra mexer aqui? Que eu vi que dá pra mexer Uma faca no sofá Faca no sofá Opa Ah, é pra olhar o que tem na geladeira Vamos ver o que tem na geladeira Mano, olha o tamanho dessa garrafa, cara Caçamba Nossa senhora Mais uma Mais uma Vamos lá Tá, sai da geladeira B Beleza Agora o que a gente vai fazer? Opa U para ligar Se alguém viu Deixa nos comentários, hein Deixa nos comentários Se alguém viu Novo objetivo Answer the damn door Mano, eu só tô clicando Onde é pra clicar, tá ligado? What the fuck is that? Ah, tá Ah, tá Legal, legal Legal Nossa senhora To get up your fucking ass, né? Algum negócio assim Pra tirar Se eu fodei no cu ali, né? Algum negócio assim A gente tem que fazer 14? Ó, aí Vamos ligar pra alguém Vamos ligar pra alguém É só palavrão Os caras, ó 3 barra 14 Já fizemos 3 coisas Será que se a gente fizesse 14 a gente ganha? Vamos ver o que passa na televisão Ah, é claro Não quero não assistir isso Olha, tô com a campainha, eu acho Acho Aí, ó Tô com a campainha mesmo, hein? Vamos ver Sei lá o que tinha lá Agora foi Eita Ah, tá Tá bom Entendi muito bem Deixa eu ver alguma coisa Será que assim melhora? Ah, agora eu vou ter que matar todo mundo aqui É isso aí Eu tenho que sair daqui? Ah, eu tenho que treinar Entendi Entendi, entendi Antes eu tava zoando dentro de casa Agora eu tô lutando aqui Dentro do esgoto Sei lá onde é que eu tô Deve ter alguma coisa a ver com o livro que eu ganhei Porque eu não tava Porque eu não tava olhando muito bem Caralha Eita, tá fácil Até onde eu sei tá fácil Até onde eu sei tá bem fácil Olha, esse joguinho é legal, hein? Opa, opa, opa Opa Opa, molequinho Eu não sei o que eu tô fazendo, moleque Ah, será que eu posso passar por essa porta? Não Olha só o que eu fiz Olha, aprendi o combinho, hein? Vamos ver, vamos ver o que tem na caixa Vamos ver o que tem na caixa, galera Ah, um brinquedo inflável Eu tenho que encher Nossa, muito fácil de encher Bem fácil Que legal Que legal Brinquedinho pulável Que merda é essa, cara? Boing, boing, banana Ah, a gente tem que ir pra cá Eu acho Ah, a gente não pega da magia Dano de cair Beleza Cadê o carinha que era pra mim matar ele? Ah, entendi, ó Aí a gente mata furtivamente Então beleza Beleza, beleza Entendi tudo A gente mata os caras Ganha ponto E usa os pontos Pra ficar melhor Backspace Olha só New upgrade Como é que eu Upgrade Beleza Dei o upgrade já Não sei se funcionou Tá ligado Tá Tranquilo Beleza Vamos pegar essas moedinhas Ah, 250 a cada É bom pegar, tá ligado Também eu dei O de esperar Filha da mãe Não sei onde é que tem que ir Ah, olha só que legal Tadá 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 Sei lá se fiz certo Isso Não sei Mato Consegui Não entendi agora Agora sim que eu não entendi Ah, entendi Sim, molequinho Aqui é carinha bom Tá ligado Aqui a gente é bom Olha que da hora Olha que da hora Olha que Que é isso aqui Oita preula Nossa, mano Ah, é a bala Ah, é assim Ah, é assim Ah Sou bom nesse joguinho Moleque Sou bom nesse joguinho Podia ter botado outra dificuldade O pai aqui é bom O pai aqui é bom Olha Shift Spacebar Cara, não sei onde é que é a sala de controle Pra desligar as parada Tá, do outro lado do portão Ah, é lá Eu não posso passar por isso, véi Como é que eu vou ir lá, men Ah, ótimo É só dar um tiro Ah, tinha que dar tiro, mano Nossa, eu sou muito idiota, tá ligado Tutorialzinho, véi Caceta, véi Ah, onde é que tem inimigo aqui, men Ah Já vi Filha da mãe Só na cabeça, men Tô errando tudo, tá ligado Nossa Senhora Ele sumiu, men Caralho, mano Aqui, velho Achei Achei Agora vamos pro elevador Olha Que da hora, men Esses caras estão ficando Meu Deus, os caras não morrem, véi Caramba Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu não vou gravar mais Se você gostou do vídeo Deixa o seu gostei Que eu continuo essa série aqui do Deadpool A gente faz a próxima fase Eu continuo essa Eu não sei se vai acabar ou não Tá, vou parar de gravar agora Pra vocês não verem mais, né Então, galera Se vocês gostaram Já disse Se inscreve no canal Deixa o gostei E bota aí nos comentários Se você quer Ainda que eu faça O vídeo de Deadpool É isso aí Já vou indo Valeu Fui Again Se inscreve no canal